Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus. Eu comi a sua vida lá na cruz, nem o amor de um pai, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus. Eu comi a sua vida lá na cruz.